e aí pessoal beleza mais um vídeo de vida não teve like como é que tá uma situação da nossa nossa bairro aí tudo suja a dele nem tanto desde digo que ele não sai muito mais mano olha a situação da minha mãe do lado é louco e aqui ó tá chovendo pra caralho esse tempo é que tomar cada dia que estão isolado como sempre só acho que se sustentar 29 é fácil mano é fácil caralho vai tomar no cu você que diz isso pra quem não trabalha que não faz por nenhum que só estuda ela vai se fuder beleza mas eu vou dizer pra vocês até meu lado de carro aqui eu sei lá que porra é isso o teu jogo de pneu novo com as duas câmeras dia nova deu mais de 300 reais você acha que 26 até 29 faz 26 também é fácil é mais fácil que 29 mais fácil vai dar mesmo tá querendo trabalho aqui não faz por nenhum né eu trabalho sim eu trabalho na brasil querido pelo senai eu tô esperando até os meus estágios é a situação da bike saca aí ó tudo 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 tá tudo sujo aí ó meu irmão passei pro alagamento mano pra vocês aí ó cobriu o que dom sabe que vocês cobriu a 29 alta pra caralho dessa é cobre de doma então ela tá toda sua está faltando tem que trocar duas pastilhas de freio a dianteira tá sem sem freio a dianteira a traseira tá quase sem porra a dianteira tá sem freio a traseira tá quase tem um projeto novo vindo aí de uma fixa né então é foda velho que o cara mantém tá ligado ó pra ele a pena de ver a menina assim toma sem freio o freio tá assim mas ele não segura não tá segura não tá ligado quando você tá no grau então não tô dando grau tô fazendo porra nenhuma é isso aí queria que vai ter muita coisa nova aí vai ter sorteio de cana de canal até sorteio de camisa vai ter sorteio de muita coisa aí camisa adesivo vamos tá com outra bike aí camisa adesivo chaveiro não por mais porra então a gente vai fazer sorteio aí vai fazer mesmo nós tomando como é mais fácil beleza só para deixar o canal parado tô podendo filmar o céu agora só que eu fiz o vídeo abriu né mas ó tá fechado chovendo pra porra tá um tá mais de uma semana chovendo mano não só choveu segunda-feira e hoje não tô dizendo chovendo para chove para fica o tempo feoso acho que eu vou sair mano saia saia né mas fazer vídeo é foda até fica meio difícil da câmera né mas é isso aí mano serve aí diego tamo junto então é isso aí quem gostou gostou deixa o like aí quem não gostou toma no cu e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto